salve galera beleza aqui quem fala com vocês é o anderson e hoje pessoal estou aqui para estar falando para vocês sobre uma coisa aqui da linha moto g6 que eu já sabia que não iria estar acontecendo tá que é sobre receber um android 10 muitas pessoas aí estão trazendo bastante fake news aí no é nunca nos canais para poder estar ganhando visualizações aí porque todo mundo sabe que todo mundo que tem a g6 estão doido para estar recebendo o android 10 está a única coisa que pode salvar a g6 é as custam roms que pode ser baseado no android 10 aí para que vocês possam estar instalando tá bom pessoal como eu te digo para vocês onde não adianta vocês gravarem vídeo sem ter prova tá porque isso aí não vai estar provando nada que realmente vai estar recebendo o android 10 na linha g6 ok então vou estar mostrando pra vocês aqui no site tudo o celular tá e vou mostrar pra vocês aqui se quando ele serão vamos suposto a moto volta atrás recebendo ideias aí se bater prova e eu vou trazer pra vocês um vídeo atualizado aqui no canal do lado de sempre só tem notícias comprovações tá eu não trago o vídeo só mostrando a imagem algo do tipo que eu não tenho prova de estar falando algo do tipo ok tá aqui no tudo celular então tá aqui assim o recém lançado moto e se deverá ficar de fora dessa lista conforme vimos no ano passado na oficialização dos smartphones da linha e né outra linha recente que não deverá ver o update de 2019 é o é o moto g6 lançado no passado tu saíram de fábrica com android óleo e já conta com a utilização para o pai e sendo assim a moto não cumpriu a promessa de levar uma grande atualização para o dispositivo então tá aqui ó eu vou ler de novo e sendo assim a motorola cumpriu a promessa de levar uma grande atualização para o dispositivo ou seja linha g6 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 play g6 plus eles veio de fábrica com android óleo e recebeu o android pai um update uma grande atualização já foi feito então como que vocês querem que eles recebam o android 10 se a motorola não divulgou nada que vai ser dois update entendeu já os motorola 1 são os mais confirmados a ter um android que até o momento porque ele sim recebem dois o update de grande atualização do android tá certo se sair uma informação é oficial assim que vai receber o android 10 eu irei trazer pra vocês um vídeo atualizado aqui pra vocês ok pessoal que como eu tinha dito pra vocês no início do vídeo aqui no canal só trago informações e compra com provas tá eu não trago o vídeo falando algo sempre tem o que provar pra vocês aí ok deixa o like se inscreve no canal não se esqueça de ativar o sino de notificações que isso é muito importante para que todo vídeo novo que eu postar aqui no canal do de sempre vocês receberem as notificações dos vídeos aí tá peço para que vocês também entram no grupo do whatsapp da pessoal do telegram também que aí vocês vão poder estar vendo a notificações também por lá porque eu sempre envio os links dos vídeos novos por lá ok comente aqui abaixo a respeito da sua opinião sobre essa informação aqui nos comentários que é muito importante e assim galera um grande abraço valeu e aí